Pessoal, começa esse vídeo pedindo o seu like, é muito importante, essa é a maior contribuição que você pode dar para o canal, é o seu like. Clique no gostei, porque isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo de qualidade e mais pessoas podem ser impactadas por essa mensagem da nossa comunidade de reflexão. Aqui no YouTube e também lá no Twitter, é arroba Profileo Oficial. E hoje, pessoal, o Marcelo Freixo, que vocês devem conhecer muito bem, Marcelo Freixo, carioca, foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2016. Foi para o segundo turno e é um dos principais deputados de oposição ao governo Bolsonaro. E principalmente, Freixo teve um papel exemplar contra as milícias do Rio de Janeiro. Ele acabou até mesmo sofrendo uma tentativa de assassinato, havia todo um esquema para assassinar em Marcelo Freixo. A polícia, em um trabalho também muito bom, foi lá e conseguiu desbaratinar essa tentativa de matarem o Freixo. Algumas pessoas até acabam dizendo que Marielle Franco foi morta porque o ataque principal era a Marcelo Freixo, mas isso acabou não acontecendo. Mas enfim, hoje, o Freixo fez algumas publicações no Twitter dele que acabaram tendo um impacto muito grande. Ele fez uma sequência de várias postagens falando sobre a corrupção no governo Bolsonaro. E eu não sei se foi ele ou se não foi que lançou a hashtag Bolsonaro Corrupto. E essa hashtag conseguiu alcançar posições de destaque no Twitter. Ficou, nesse momento que eu gravo o vídeo, ele está na terceira posição, atrás da primeira hashtag, que é Barroso Palhaço. Essa Barroso Palhaço, ela é uma hashtag que foi levantada pelos bolsonaristas porque o ministro Barroso acabou falando que o presidente, no caso, apoiava a tortura, defende a ditadura e exalta a tortura. E por conta disso, os bolsonaristas acabaram reagindo, chamando o Barroso de palhaço. Mas o Freixo fez várias e várias postagens contra Bolsonaro nesse ataque mais direto a ele. Uma sequência grande de posts, né? Falando dos R$89 mil, tá vendo o esquema da rachadinha? Não, é só... tá vendo? O esquema da rachadinha não é só do Flávio, é da família toda. Aí Fabrício Queiroz repassa e esposa repassaram R$89 mil para Michele Bolsonaro. Construtoras revelam ao Ministério Público que Flávio Bolsonaro comprou imóveis em dinheiro vivo. E ele fala, comprar imóveis em dinheiro vivo, Freixo falando, comprar imóveis em dinheiro vivo é uma velha estratégia de corruptos para lavar a verba de seus esquemas criminosos. Entenda o esquema da família Bolsonaro. E ele passou aqui várias e várias publicações falando sobre o presidente Bolsonaro e os esquemas de corrupção da sua família. Esse é um ataque do Freixo interessante contra... Não vou falar nem tanto contra Bolsonaro, porque isso não vai afetar o presidente. Mas é um ataque contra os apoiadores do Bolsonaro. Porque muitos bolsonaristas, eles disseram antes da eleição, quando apoiavam Bolsonaro, que eles não tinham, que eles se orgulhavam de não ter bandidos de estimação. E agora parece que eles estão muito propícios, caso seja tudo confirmado, o esquema das achadinhas e tudo o resto, parece que eles estão muito propícios ou propensos a terem uns, como no caso, a família Bolsonaro. Mas essa estratégia do Freixo, ela precisa tomar muito cuidado. E a esquerda, principalmente os políticos de esquerda, precisam ficar muito atentos com esses ataques ao Bolsonaro. Porque quando nós começamos a falar de corrupção, você sabe que isso acaba levando e descambando sempre para a velha ideologia da classe média, que política é roubar ou não roubar. Foi assim que a classe média, ou melhor dizendo, é assim que a classe média escolhe os seus candidatos. Foi assim que ela fez com o Collor, o Caçador de Marajás. Foi assim com o Lula, porque tinha um discurso que iria mudar o país e não teria corrupção. E depois foi assim com o Bolsonaro. A classe média, ela tem essa visão muito poeril, muito infantilizada da política, que política se resume a esse rouba e esse não rouba, então vou votar naquele que parece ser mais honesto. A esquerda, ela tem que usar a corrupção para fustigar Bolsonaro, mas principalmente o bolsonarista. Falar de corrupção faz parte do jogo. É um elemento importante. Agora, a esquerda entrar nesse elemento da classe média, de que política é rouba ou não rouba, eu vejo, na minha opinião, que isso é algo que tende a ser bem negativo para a esquerda, se esse for o único caminho. Então tem que buscar outras formas. Principalmente uma reconexão com o trabalhador, conversar com os trabalhadores, conversar com as bases, conversar com os mais pobres e trazer essas pessoas para próximo, para perto. Porque se continuar nesse discurso de rouba ou não rouba, o que vai acabar acontecendo? A esquerda vai falar que Bolsonaro rouba. Bolsonaro é corrupto, faz a rochadinha, blá, 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 blá. Tudo que a gente já sabe. Os bolsonaristas vão começar a falar da esquerda também. Ah, mas o Lula roubou milhões. Bolsonaro roubou milhares, mas o Lula roubou milhões. Quebraram o país, coisas do tipo. Vai ficar um jogando corrupção na cara do outro. E esse discurso, vocês sabem quem se favorece com ele. Sérgio Moro. Porque no discurso de roubar ou não roubar, Sérgio Moro colocou os corruptos na cadeia. Nós temos que lembrar disso e essa é a percepção que uma parcela grande da classe média tem a respeito de Sérgio Moro. Então é um ataque do Freixo importante, porque ele faz um compilado e ele explica por que dinheiro vivo. Porque muitas pessoas podem pensar, mas por que dinheiro vivo não faz, não muda nada, só é uma forma de pagamento. Não. Porque quando você paga 300 mil em dinheiro vivo, 300 mil em dinheiro vivo são 3 mil notas de 100 reais. 3 mil notas de 100 reais. É muita coisa. É muita coisa. É aquela mala cheia de dinheiro que a gente vê nos filmes. E ele explica aqui. Mas por que dinheiro vivo? Para não depositar dinheiro sujo no banco, chamando a atenção das autoridades. Corruptos compram imóveis com dinheiro vivo. Então o Marcelo Freixo pegou, fez aqui uma thread. O que é thread? É uma sequência de postagens explicando toda a situação do Bolsonaro. Foi uma estratégia interessante do Freixo. Um ataque muito interessante e explicativo, que é o mais importante, porque não é só um ataque barato. Então ele traz uma explicação dos motivos que o Bolsonaro utiliza essas operações para fazer os seus esquemas ou as suas transações, como você queira chamar. Mas a esquerda não pode ficar nisso. É muito perigoso a esquerda ficar nesse discurso, porque é um discurso que pode eleger Sérgio Moro. Mas talvez à noite eu faça uma exposição com mais calma, focada somente nesse assunto. Eu espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. E me siga lá no Twitter também, arroba Profileo Oficial.